E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como mudar a senha da sua conta Google de forma super simples. Então, se você quer aprender, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, assiste esse tutorial até o final e deixe o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como criar um avatar falante. Basicamente, a gente vai gravar um áudio e o avatar vai falar esse áudio, tá? Então, vou mostrar para vocês, é super simples. Primeiramente, a gente precisa criar o avatar, né? Então, a gente vai precisar de dois aplicativos que vão auxiliar a gente para essa criação. Primeiro, o aplicativo é o Bitmoji, que é para a gente criar mesmo o avatar, o aplicativo que vai criar o avatar. E o aplicativo que é o SpeakPick. Olha só, esse SpeakPick aqui, você pode só jogar aí na Play Store, na loja da Play Store mesmo, o SpeakPick e o Bitmoji. Baixe, baixe os dois, instala e primeiro você vai abrir o Bitmoji. Por quê? Porque primeiro você precisa criar o seu avatar, tá? Então, a primeira vez que você for abrir o Bitmoji, ele vai pedir a sua data de nascimento. Em seguida, ele vai te pedir para você criar um login e uma senha, você vai preencher normal, como se fosse fazer um cadastro. Assim que você finalizar, ele vai perguntar se você é do sexo feminino ou masculino, para você escolher qual dos dois você quer que seja no seu avatar, tá? Então, assim que você escolher, você vai ter a opção de tirar uma selfie, porque tem a opção de criar o Bitmoji a partir da selfie. Foi o que eu fiz, eu só tirei a selfie, fiz o Bitmoji e pronto. Mudei um pouquinho a cor do cabelo, mas já está pronto. Aí ele vai te disponibilizar, aqui ó, várias figurinhas para você poder utilizar nas redes sociais. É igual aquele avatar do Facebook mesmo, tá galera? Então, você pode editar mais tarde, caso você queira editar depois, personalizar o seu Bitmoji, é só mexer nessa barrinha aí embaixo, tá? Tendo já criado o Bitmoji, a gente vai abrir agora o SpeakPick, tá? Que é para a gente gravar o áudio que a gente quer para colocar o avatar para falar, tá? Então, a gente vai clicar aqui... Opa, estou clicando no botão rato da hora. A gente vai clicar nesse botão aqui de cima, ó, que é esse ícone de microfone. E agora eu vou criar o que eu quero que o avatar fale. Então, você vai clicar nessa opção para começar a gravar e para parar de gravar, você clica no mesmo botão, tá? Então, eu vou gravar o áudio agora. Para, vou gravar de novo. Deixa eu ver... E aí, galera! Seja bem-vindo ao... Deu? Tá beleza? Agora, a gente vai clicar na opção aqui, ó, adicionar face. Que é para a gente inserir o rostinho. Ele vai disponibilizar aqui para a gente uma opção que já vem padrão. Então, o que você vai fazer? Agora, você vai selecionar o que você quer fazer, que é, por exemplo, galeria, que está aqui embaixo. Você vai clicar no íconezinho da galeria. Está do lado ali do íconezinho da câmera, tá vendo? Está escrito da galeria. Vou clicar. Ó. E aí, ele pergunta para a gente. Complete a ação usando. Ele vai te perguntar o que você quer usar. A gente vai clicar na opção do Bitmoji, tá? Ó. E agora, a gente vai selecionar a figurinha que a gente quer utilizar para o avatar falando. Lembrando que, se você colocar a figurinha de máscara, não vai dar certo, tá? Tem que ser uma figurinha tipo essas aqui, olha. Aqui estão os rostinhos mesmo, expostos. Ó. Bem o rostinho mesmo. Se for esses bem pequenininhos, ou ele, por exemplo, com o rosto escondido, não dá certo, tá? Então, você pode até tentar. Vamos tentar com esse aqui para ver se funciona. Esse iconezinho ali do... Esse aqui. Você vai selecionar o ícone que você quer usar, né? E, beleza. Tá aqui o ícone. Agora, a gente vai clicar, galera, aqui embaixo, ó, na opção falar. Ó. Vamos ver se dá certo. E aí, galera? Seja bem-vindo ao canal Thaís Tutoriais. Só que, ele ficou esquisitinho porque a boca tá aberta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de novo, pra vocês verem com um iconezinho de boquinha fechada. Que fica bem mais legal. Espero o anúncio. Vamos na... Da galeria. Seleciona Bitmoji. E vamos pôr esse rostinho aqui, ó. Esse aqui. Gerando o modelo, ó. E agora, vamos ver com ele falando. E aí, galera? Ficou bem mais legal. Olha só. E a partir daí, você pode só clicar ali na opção salvar, pra você salvar o seu avatar falante. E mandar aí, pra quem você quiser, tá? Então, vocês viram que é um procedimento fácil, né? Se for com esses mesmos aplicativos que eu utilizei. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like. A sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.